O DJ Silvério, ele tá tocando, agora ele tá fazendo a boa Chamou cinco piranhas pro palco, ela está quase tirando a roupa Olha a onda dessas menina, ela já tá muito louca Ela subiu em cima da mesa, tacando a chota na controladora Ela subiu em cima da mesa, tacando a chota na controladora DJ Silvério, ele tá tocando, agora ele tá fazendo a boa Chamou cinco piranhas pro palco, ela está quase tirando a roupa Olha a onda dessas menina, ela já tá muito louca Ela subiu em cima da mesa, tacando a chota na controladora Ela subiu em cima da mesa, tacando a chota na controladora Ela subiu em cima da mesa, tacando a chota na controladora O DJ Silvério, ele tá tocando, agora ele tá fazendo a boa Chamou cinco piranhas pro palco, ela está quase tirando a roupa Olha a onda dessas menina, ela já tá muito louca Ela subiu em cima da mesa, tacando a chota na controladora Ela subiu em cima da mesa, tacando a chota na controladora Ela subiu em cima da mesa, tacando a chota na controladora DJ Silvério, ele tá tocando, agora ele tá fazendo a boa Chamou cinco piranhas pro palco, ela está quase tirando a roupa Olha a onda dessas menina, ela já tá muito louca Ela subiu em cima da mesa, tacando a chota na controladora Ela subiu em cima da mesa, tacando a chota na controladora Ela subiu em cima da mesa bacana, chanta na controladora DJ Silveira ele tá tocando, agora ele tá fazendo a boa Chamou cinco piranhas pro palco, ela tá quase tirando a roupa Olha a onda dessas menina, ela já tá muito louca Ela subiu em cima da mesa bacana, chanta na controladora Ela subiu em cima da mesa bacana, chanta na controladora